Beleza galera? Trazendo pra vocês mais um tutorial de como jogar Poketornet no emulador SEMU Emulador de Wii U para PC, beleza? Eu já estava esperando ele há muito tempo, ele está rodando em uma versão estável E finalmente agora ele está rodando bem, está rodando razoavelmente bem Bom, primeiro o que você vai precisar para rodar esse jogo Que você vai precisar do emulador, né? Do próprio SEMU que você vai baixar diretamente no site principal O jogo eu vou deixar o link, o torrent para vocês baixarem Para baixar um arquivo torrent você tem que ter esse programa aqui O torrent que ele é bem levinho, não pesa nem 1 mega E também você vai precisar do shader cachê Muitos jogos no SEMU eles só rodam se você tiver o shader dele, entendeu? Então já deixa o shader dele aí para download para você poder rodar ele da melhor forma possível Primeiro vamos baixar o emulador Vou deixar aí o site principal para você sempre estar baixando a última versão dele Porque ele atualiza e sempre traz alguma melhoria, beleza? Aqui já aproveito e falo logo os requisitos do sistema dados pelo próprio site do emulador Que diz que Windows 7 é 64 bits, isso é importante Você não sabe se o seu Windows é 64 bits Você vem aqui no iniciar, no computador, vai em propriedades E aqui vai aparecer tipo de sistema 64 bits, entendeu? Só pega em 64 bits O seu gráfico tem que ser compatível com OpenGL 4.1 Para você ver se o seu chip gráfico ou sua placa de vídeo é compatível com o OpenGL 4.1 É só você ir nas especificações da sua placa de vídeo lá no site da sua fabricante, beleza? A RAM aqui ele diz que 4GB é o mínimo e 8GB ou mais é recomendável Galera, isso daqui é muito importante Esse emulador ele come muita memória RAM Muita memória RAM Então eu não recomendo 4GB Porque eu tenho 8GB Mesmo assim ele come 7GB, 7,5GB Se você tiver 16GB ele vai comer 16GB Eu já vi casos que ele chega a consumir 20GB de memória RAM, entendeu? Então se você tem 4GB eu acho difícil você conseguir rodar algum jogo E aqui Microsoft C++ 2015 Que é o pacote de DLA da Microsoft Que você baixa direto no site da Microsoft E aqui ele já te dá o link também, né? E aqui é muito importante, né? Placas de vídeo compatíveis Tanto da NVIDIA, tanto das AMD As placas de vídeo da NVIDIA e AMD são compatíveis E aqui a Intel A placa de vídeo da Intel Não, o chip gráfico da Intel Não é oficialmente suportado Ou seja Se você tem um PC sem placa de vídeo Dificilmente você vai conseguir rodar Eu não recomendo que você tente rodar esse emulador Num PC sem placa de vídeo Porque esse emulador é muito pesado Então eu recomendo que você tenha Ao menos um PC game de entrada Aí com o seu i5 Uma placa de vídeo bacana, né? Enfim E aqui no caso O último lançamento foi esse daqui 1.11.3 de 1º de janeiro Quando você acessar esse vídeo Talvez possa ter já uma nova versão Então baixe sempre a nova versão E aqui é só falar do suporte controle Ele suporta vários controles Ele suporta tanto teclado Contra controles USB Eu estou usando aqui um controle de Xbox 360 Vou ensinar a configurar também E está rodando muito bem Bom, visto todas as observações do emulador É só você vir aqui e baixar a última versão dele Agora baixado a última versão dele Você vai baixar o jogo Que como eu disse Está em torrent Para você abrir arquivos torrents É só você instalar Baixa e instalar esse programinha aqui Que vem em RAM Só você instalar ele Que você vai conseguir abrir esse arquivo torrent Aí quando você instalar ele Aqui no meu caso já tem ele, né? Então eu não preciso baixar Já está baixado aqui O Pokém Torrent Você vai vir aqui Vai vir essas pastas aqui Não apaga nenhuma dessas pastas, né? Tudo isso daqui é o jogo Então deixa aí do jeito que está Você baixou o emulador Você extrai o emulador aí Para a sua pastinha E vai vir aqui E muito importante Agora você vai abrir os shaders Aquele aqui Vou orar com os shaders dentro É isso daqui que você precisa ter Dentro da sua pastinha do Semo Você vem aqui Shader Cachê Vem em Transferable E cola o seu shader aqui Nessa pastinha Só isso Galera, uma coisa muito importante Que eu esqueci de mencionar São esse daqui Semo Hokes Que são uma espécie de Pluginho para o Semo Eles ajudam os jogos a rodar Um pouquinho melhor Eu fiz um teste aqui Inclusive com Pokém E realmente ele deu uma melhorada Nos FPS Então vai ajudar aí Para o pessoal É só você vir aqui nesse site Eu vou dar esse site aqui Para vocês E vocês vão baixar sempre O último Hulk que tiver Normalmente é esse daqui de cima Ele vai dar a versão 1.8.1 do Semo Até a versão 1.11.3 Que no caso é a última Até agora Então você vai clicar aí Vai baixar E para estalhar ele É muito fácil Quando ele estiver aqui Na pastinha Você vem aqui E abre ele com o WinRar Você vai na pasta do seu Semo Você simplesmente Pegar tudo que está aqui E joga para cá Vai pedir para substituir Você apenas substitui Normalmente Continuando o tutorial Feito isso É só executar o emulador Eu já vou executar Esse emulador aqui Que é o mesmo Só que só está com o meu serviço Para a gente facilitar O processo aqui Você vai abrir ele Agora vamos nas opções Esta configuração aqui É muito importante Import Settings Você clica aí Que é a configuração Do seu controle Ele pode parecer Um pouco travado Tá galera Porque ele ainda É um emulador Em desenvolvimento E aqui você escolhe Para configurar O teclado aqui Aí você clica aqui Em Keyboard Ou Do meu caso aqui Eu estou usando o Joystick Então eu botei X Input Eu só selecionei Meu controle aqui Meu controle não está ligado ainda Ele vai aparecer aqui Aqui eu boto o controle Que é o caso do meu controle Aí aparece aqui As opções para configurar Aí eu só vou clicando ali Configurando de acordo Com a minha necessidade E aqui você também pode salvar O seu perfil Aqui eu botei Padrão Xbox Aí é só salvar aí Botar o nome que você quiser Se você for configurar No teclado ou no controle Fica a sua escolha aí Agora eu vou fechar aqui E vamos abrir o jogo Aí você vai na pastinha Que você baixou o seu torrent Correto? Aí você vem na pasta Code E vem aqui Ferrumarp.rpx Esse arquivo aqui Que é o Como se fosse o atalho do jogo Você abre No começo Ele vai começar A compilar O cachê Então pode demorar Um pouquinho mais Para abrir É muito importante Que você feche Todos os seus programas Porque esse jogo É bem pesado Esse simulador No caso Antigamente Não saia nem Dessa Dessa tela aqui Eu vou só Fazer uma batalha simples Só para ver Como que está Lembrando também Que o desempenho Cai também Por causa do programa De gravação Temos aqui Temos aqui O jogo Os personagens Para escolher Eu vou De lugar Usando a massa Porque eu mando Radokane Para me ajudar Vai ser Esse daqui Escolher o lugar Para lutar Aqui mesmo E atenção O FPS Está aqui Na canto da tela Para você ver Como está O desempenho Dele Dá para ver Que não está Batendo os 60 FPS Você vai ver Que vai estar Bem jogável Para ver Que o FPS Se mantém Na casa Dos 60 FPS Tem alguns Bugzinhos gráficos Alguns bugs De som Também O som Não está 100% Mas está Bem jogável Estou levando Uma surra Do Briziken Aqui Esse jogo É muito parecido A jogabilidade Com aqueles jogos De fliperama Estilo Mortal Kombat Street Fighter Principalmente E dá para ver Que está Perfeitamente jogável Eu não sei Se o jogo Trava em alguma Parte Eu ainda Não tive A oportunidade Mas pelo menos Já dá para Dar uma brincada Uma testada A safada Mega evoluiu Eu não sei Ainda mega evoluiu Toma Radukem Cara Radukem Na verdade É Auras Mas eu acho Que é o Radukem Bate com Pô É Ajudaria Cara Tu está Mega evoluído Eita Vem 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 Toma Cadela Toma Galinha Toma Toma Radukem Eu sou Radukem Que eu sei mandar Eu sou aquele cara Que fica apelando Só mandando magia Sabe Tomou É um nível fácil Também Uma coisa Também Que eu esqueci De dizer Galera Que o link Do torrent Que eu peguei Foi do site Portal Ruins Então todos Os créditos Para ele E lembrando Que esse é o emulador Que está ainda Em desenvolvimento Então você tem Que ter um pouquinho De paciência E tem que ter um PC Bom As especificações Do meu PC Estão aí na descrição Para você ter uma ideia De qual PC Você tem que ter Mais ou menos Você tem que ter E valeu galera Vou ficando por aqui Até mais